Fantástico, quero ver as palminhas assim Ei, ei, ei E aqui ao meu lado esquerdo também Quero ver essas palminhas bem acima da cabeça Não aconselha mais forte ainda Eu pensei que fosse fácil Depois de tanto tempo sem te ver Bem em mim Não queria-me sentir assim As noites em claro pensando em ti Como és vazio dentro de mim É difícil Oh É difícil Está a faltar as palminhas onde é que ainda as mulheres são rocas Sabia que sentias O mesmo que eu Baby Mas a vida deu muitas voltas E no fim não deu Por mais que eu ganho eu não consigo me ligar Tu fazes parte do meu acordar Estou com vontade de E agora quero ver as vacinas as vezes assim bem no ar Mais forte a dia balançar assim Sabes quem eu sou Sabes onde eu vou Então baby Vem-me buscar Sabes porque eu espero Sabes o que eu quero Então baby Vem-me buscar Outra vida melhorar Fiz-me para outro lugar E os braços de gravar são roda Eu, 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 eu Vem-me buscar Vem-me buscar Eu, 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 eu Oh, 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 oh Estou com vontade de te amar Já tens bracinhos, vem no ar, vamos lá ver, só o rock Estes bracinhos assim Sabes quem eu sou, sabes onde eu vou Então vem ali, vem-me buscar Sabes do que eu espero, sabes o que eu quero Então vem-me buscar Quando eu fui a melhorar Fugiu-me para outro lugar E os bracinhos não há Eu, 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 eu Vem-me buscar Eu, eu, eu Vamos lá ver, meu lado direito também é mais forte que o lado esquerdo Porque anda que anda o lado esquerdo Eu quero ver as palminhas assim do lado esquerdo, vamos lá ver Mais Ai, como isto está a ver, fico só aqui à frente E aqui o meu lado direito, onde é que anda As palminhas assim, vamos lá ver Só queria perder-te, regraçar, saber Quando é que andas, poder-te encontrar, não, não Sabes bem que eu te quero Que por ti eu espero Ter o nosso mundo errando para o luar Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim, assim Sabes quem eu sou, sabes onde eu vou Então vem-me buscar Sabes do que eu espero, sabes o que eu quero Então, baby, vem-me buscar Eu, 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 eu Sabes quem eu sou, sabes quem eu sou, sabes onde eu vou Então, baby, vem-me buscar Sabes do que eu espero, sabes o que eu quero Então, baby, vem-me buscar Obrigado! Aplausos